Bloco do Assédio, o nosso calcário, estamos aqui com o prefeito de Codó, Francisco Nagib, para trazer essa notícia boa para o quilombo 17. Foi entregue hoje o ambulância do quilombo 17, prefeito. Bom, primeiramente agradecer a Deus, agradecer ao nosso deputado Zé Torrinho, essa grande parceria que tem junto com os homens e mulheres de bem para trazer os benefícios para a cidade de Codó. Ontem estivemos na Santana Velha, entregando o posto de saúde, nosso oitavo posto de saúde em três anos e quatro meses de governo. Ou seja, a cada quatro anos e meio, nós estamos entregando um posto de saúde para a cidade de Codó. Isso é fruto da parceria que foi a sucessão política nossa com o deputado Zito. Aqui no quilombo 17, em especial, já teve grandes ações do deputado e já no meu governo nós conseguimos entregar escola de ensino médio aqui, nós já conseguimos colocar asfalto, colocar o Codó digital, melhorar as condições aqui do posto de saúde e neste momento nós estamos aqui autorizando o início de uma reforma com ampliação deste posto de saúde que irá atender o programa saúde na hora. Irá funcionar como? De oito da manhã até oito da noite, todos os dias, sem intervalo. Vai ter médico, vai ter a equipe toda, técnica de enfermagem, enfermeiro, toda a nossa equipe, dentista, todos aqui prontos para atender essa população aqui, que é aproximadamente quatro, cinco mil pessoas, que é do quilômetro 17. Com isso, nós vamos ter ampliação da carga horária aqui no quilombo 17 do posto de saúde e agora uma grande ambulância que foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado Zito Rolim que destinou para Codó, em especial, ao quilombo 17. Entendendo que aqui essa região precisa ser atendida, precisa ter uma cobertura maior de uma unidade móvel de saúde. Então, aqui, essa parceria é fruto deste grande momento. dizer que aqui eu me sinto feliz porque eu consegui resolver um grande problema que era de décadas e décadas e décadas, que foi a questão da água. Hoje, a água do quilombo 17 está resolvida. E, conforme a gente sempre vem querendo trazer coisas a mais para a cidade de Codó, eu quero dizer aqui que nós comprometemos já com tudo que nós prometemos para o quilombo 17. Mas aqui iremos também reforçar um compromisso que, a partir de agora, o prefeito Najib e o deputado Zito Rolim vão se irmanar com isso. Nós queremos trazer sinal de telefonia celular para o quilombo 17. A partir de agora, nós vamos unir forças para conseguir trazer para esse local. Porque, às vezes, as companhias não querem liberar esse sinal por achar que tem pouca gente. Então, eles só liberam acima de 20 mil habitantes na região. Então, nós vamos tentar com a telefonia. Se não conseguir pegar a telefonia, vamos ver o custo que seria para instalar com recurso próprio. Vamos juntar parceiros, empresas, amigos, homens e mulheres de bem que querem contribuir com o quilombo 17. Vamos fazer aqui o sinal de celular também para o quilombo 17 futuramente. Obrigado a todos. Logo da série Anota do Caio, Amaral Júnior, em cima do Lança da Notícia. Obrigado. 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 Obrigado.